Vamos girar o assunto à pauta aqui no Morning Show, gente. Paulinha, agora eu queria que você esclarecesse a maior polêmica que surgiu na internet ontem. O ator veterano, Reginaldo Faria, um dos mais prestigiados do elenco da Globo, tomou ou não tomou a vacina contra a Covid? Pois é, isso aí percutiu muito na internet, foi uma matéria da Carla Bittencourt no Metrópolis e o que aconteceu é que ela dizia, sim, que o Reginaldo tinha decidido por não tomar a vacina e que, por causa disso, ele tinha saído do elenco da próxima novela das nove da Globo, Um Lugar ao Sol, até o Zé de Abreu, né, que o substituiria. Então surgiu essa notícia e isso começou a repercutir bastante na internet. E foi o próprio Reginaldo Faria quem resolveu fazer um vídeo para explicar a verdade dos fatos. É com você, Reginaldo, diz aí. Oi, gente, que confusão é essa? Eu já fui vacinado, já fiz as duas vacinas, não tem problema nenhum. Eu só saí do personagem porque a Globo quis me poupar, só isso. Como a novela tinha sido antecipada, o lançamento da novela foi antecipado, Então, a quantidade de capítulos era imensa para ser gravada e eu, com a idade que tenho, talvez não conseguisse, não desse conta. E também, por uma questão de saúde, a Globo achou necessário que eu saísse do personagem. E nós concordamos, e eu saí do personagem. E vou entrar num outro, mas lá para o final da novela. Vou fazer par com Marieta Severo. É a coisa melhor. Aliás, eu estou me sentindo muito feliz porque eu estava aqui numa monotonia desgraçada. Agora eu tenho que responder a vocês todos. E com muito carinho, com muito respeito, porque eu não sou um negacionista. Viu, gente? Olha aqui, ó. A prova da vacina. Viram aí? E temos o documento, né? Está bem o Reginaldo, né? 43 anos. E muito simpático no vídeo, todo mundo falou como ele foi simpático nessa resposta. E além das imagens dessa documentação, a Globo também deu essa mesma versão do Reginaldo. Foi uma questão de poupá-lo, até pela idade avançada. Ele tem 83 anos. Então, foi uma decisão entre eles, né? A emissora e o ator, de poupá-lo aí e deixá-lo com um personagem com fluxo mais leve de gravações. E temos também imagens do momento da vacina para comprovar 100%. O filho dele, o Marcelo Faria, postou as imagens do momento em que o pai estava sendo vacinado. Então, vamos conferir aí para vocês terem essa certeza absoluta de que sim, Reginaldo Faria está vacinado para a Covid. Para quem não está vendo aqui, né? Em imagem está lá o Reginaldo de máscara. Cabelão, né, Paulinha? Cabeludo. A vontade ali, ó, levantando a blusa para tomar a sua dose de vacina. Então, é isso. Essa é a versão oficial. E agora, parece que até o Reginaldo disse que pretende entrar na justiça contra a jornalista Carla Bittencourt e também contra o site Metrópolis, que considerou bastante absurda a divulgação de alguma coisa que não é verdade. Obrigado. Eu vou mostrar para ele. E aí